Mas que coisas é que o senhor tem? Olhe, por exemplo, um serviço de chá que a minha mãe me deixou, que aquilo vale dinheiro, que a gente bebe e no fim está lá no fundo da chave na cara de uma chinesa. E pergunto eu, a gorda não gostaria de ter aquele serviço? Porque as gajas pelam-se por porcelana. Quem sabe, se ela não gostava de ter o serviço e não dizia, olha, pronto, o Acácio que fico com o subsídio de Natal é ele, porque eu gosto de ver a cara da chinesa a seguir a beber o chá e vou ficar com isto. Bom, e é isto, eu quero agradecer imenso aos meus colaboradores e a toda a gente que teve a paciência de vir aqui ver esta fantechada.